Vai Olha a hora que tá bom E aí? Top, top Chique, vamos dar uma volta, é o barba aí, ó Barba, barba é uma cidade É, dá uma força aí CM custa, né? Nóis Tô de ré, hein? Cê viu? Chique, né? Chique, da hora Tem flash, tem, né? É, ó Diadema vai sendo, né? Diadema BC Direito aqui Pode ser aqui mesmo Tá descendo o canto, quer ver? Tá Olha lá Ó, costelente, hein? Agora sim, né? Virou gostelente, entendeu? Vai aqui Vou dar uma volta dessa frase aí, né? Deixa eu dar uma Olha que chique, hein? Chique Chique, chique mesmo E vem água, hein, caralho Nós estamos se livrando da chuva ainda Pedrão deu um boi pra nós, viu? É, Deus deu uma força agora aí Segurou água lá pra... Pra nós terminar o serviço aqui, né? Graças a Deus, né? É, só perder o leão Dá pra subir aqui, ó Dá pra subir outra rampinha aqui, ó Uma rampinha, ó Topinha brava, hein? Não precisa nem judiar muito, sabia? Sim, sabia Só perder o pé, né? Só de casa, né? Só alegria, né, cara? Graças a Deus, é isso aí, cara Chegou meio tarde, mas deu tempo aí, né? Deu tempo? É Deve virar aqui mesmo? Tá fechado o negócio ali Já pega um trânsito ali Por causa da carro É E aí? Uma diadema aí, ó Diadema? Só não cheirãozinho no celular aqui, senão... Só Ninguém enxerga nada, tá escuro já, né? Mais um diadema pra piar Só alegria, né, cara? Só alegria aí, Cardão, parabéns, cara Chique Opa, tamo junto aí Abraço pra galera do YouTube, ó Tudo, irmão? Pegar o adesivo aqui, quer ver? Isso Você viu? Nossa Tá bem qualificado o bagulho agora, ó Chega, tá piando baixinho, mano Pira, hein? Pira baixinho